Ah, meu Deus do céu! Aí não, hein? Não sei, esse cara tá tirando, tá não? Tá, ué. Vamos chamar um QR pra isso? Ô, irmão! E aí, galerinha, meus amores, como é que cês tá? Todo mundo do jeito? É, pois é, nós tamo aqui, ó, é vida louca! É, né, Jão? Não é fácil não, é, ué. E aí, Alfa, manda um salve pra rapaziada aí. Parabéns, meus Sanchos, meus Lins. Não, pode parar com essa viadagem aí, viu? Pare! Lembrando a vocês que o Alfa tá com o canalzão maneiro lá, daquele jeito, naquele pique, né? Ui, vamos lá ver a sua ferida. Link tá na descrição. E hoje eu vou fazer o quê? Vou deixar ele mexer no meu empalo. É lógico que quem vai pagar é você, né? Tá ligado? É, ué. É, ué. Tá achando o quê? Eu não quero mexer mais não. Não, vai no toque, vai no toque. Dois mafiosos, não empala aí, ó, que doideira. E aí, vai continuar preto, cê tá ligado? Ô, mano, não, cê vai... Aqui, eu quero um azul meia-noite, eu já te falei da cor. Ah. Azul meia-noite. Vai, eu conheço esse... Ó, o Kel. É Kel. Vai, Kel. Tu... Eu não tô te escutando, não. Tá mudo, ó. Garganta. Vai, ô. Entra aí, entra aí, que eu quero ver o quê... Aqui, a única coisa que eu quero é cor, viu? Azul meia-noite. Azul meia-noite. Ó, fazer o que cê quiser. Eu só quero a azul meia-noite. Beleza? Tá bom, meu link. Então tá bom. E eu sei que vai pagar, lembrando isso, viu? Não, não, não. Não, não, não. O certo é o certo, cê não vai querer meia-noite. Cê não tá montando... Não quer mexer mais, não. Que isso, mano? Larga de ser mesquinho, véi. Aí, não tem. Aí, não tem, mano. Eu te empresto, depois cê paga. Tá bom? Ih, onde? Ó, eu posso falar muita coisa, não? Sabe por quê? Hã? Porque eu tô te devendo lá numa outra cidade 700 mil, né? É. É, então tá valendo. Nem lembrava disso. Ah, me paga, eu não sei o que cê quiser, sou safado. Vou pagar nada, não. Devo, não nego, paga quando puder. Já viu? Sou pilanta. Eu não, sou pilanta, não. Ih, deu um willy. O quê? Ou, esse eu quero impala de bandida, hein? É, então tem que continuar preto. Ah, mas por que preto tem que ser de bandido, mano? Eu já vi... Eu já vi bandido andando de azul, que é muito mais violento que o cara que anda de preto. Realmente. Nossa, mano, tá bonito esse impaloso, viu, doido? Eu tô falando... Ai, 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 ai. E o braço? Você foi aonde? Ficou ali no meio do caminho. Vamos passar mais cheio assim. Bora então, mãe. Que dia? Não fosa? Eu tinha que cê quiser. Não fosa? Eu não tenho fosa. Ah, nós conseguem, nós dejeitam. Ah, então pode ser. Pode ser. Olha, meus frutas. Meus trutas, quer dizer, eu vou mergar. Cê vai querer o quê aí? Já vai, eu deixei tudo aqui. Cola aí, né? Primeira baia aí. É nóis, irmão. Tamo junto, cabrudo. Que música é essa, viado? Musiquinha de quê? Aquela musiquinha de telefone, véi? Ai, ai, ai. Bravo, bravo, bravíssimo. Nossa senhora, vai mexendo em paloso, mano. Vida louca. É, né, Jão? Não é fácil, não. Eu tô tirando uma foto, eu posso? Tirar foto do meu carro? Obrigado. Meu Deus. Ah. Ai. Jato. Cê que é jato, mano. Cê que é jato. Ô, eu vou te fazer amizade, hein. Corta aqui, corta aqui. Corta aqui. Vai querer fazer amizade comigo? Vai isso, anda. Mexe no meu carro aí, eu sei que vai pagar, tá ligado? Eu não tenho dinheiro, tudo é caro essa porra. De nada, moço. Cê é mafioso agora, rapaz. E aí? E aí? Cê tá falando demais. Não, tô falando, tô brincando. Não posso brincar, não? Eu acho que parou. É, não. Isso aqui é a posição que a gente ganha dinheiro, né? Sabe como é que é? Não dá pra ver. Não dá pra ver. Eu acho que parou. Quê? Tá me escutando? Olha lá que doideira. Olha aí... Nossa. Capu de vida, é uma infelizão. Olha que doideira, mano. Capu de vida, é? Que maneiro, 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 hein. Vai que tem que ser low ride pra montar de jeito. É, não tem como tirar o teto, não? Botar conversível. Você não está feliz? Conversível ia ser maneiro, velho. É, eu acho que agora parou. Eu acho que agora foi, eu acho que agora foi, mano, e aquela musiquinha, sabe aquela musiquinha de telefoninho velho, sabe qual que é, aquela telefoninho, é mano, tava dando estoquinha aqui, eu falei que viagem mano, nossa senhora, é, tava bugada minha mente aqui, tava minha mente, louca a mente, louca aí, tá ligado, e eu sei, qual que é o carro maneiro que cê tem aí, cê nunca me mostrou um carro teu velho? Ah pai, olha ali, no que que eu tô, vai lá pra você dar uma olhada, o rosa lá, o rosa lá, o rosa, o rosa, ó, Celtinha V8, no mínimo, ó lá, tá sinistro, tá andando, Celtinha tá com o que, de V8? Ah, tem corrida hoje, acho que eu conheço, eu acho que eu esse tilambucano aqui, é não, esse aqui é o tilascano, o irmão tilambucano, é, É, mano, te lascando, te lascando. É, mano, te lascando, é. Macro Soft. É, não, é como assim. Chega aí, chega aí, nós estamos mexendo em pala aqui, vem cá. Macro Soft, Macro Soft. Aquele carro ali te lembra alguma coisa, mano? Qual? Parece que o meu comando tá bugado. Esse aqui? Aquele GTS ali, ó. Aquele ali, ó. Qual? Aquele ali, ó. Não é um pouco parecido com o que você tinha? É, tá parecido, tá parecido? Ah, então. Faltou, tá um sonho aí, jogar pro chão lá fora agora, né? Por causa de você que eu tenho um destaque, mano. Aí sim, meu batrão, tamo junto. E eu, tô parecendo mafioso? Tá, parecendo mafioso, mano. Mas eu não sou não, viu? Sou tabarador. Eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, mano. Ah, que ajuda? Eu não tô conseguindo rebaixar ele, mano. Ah, é? Converse com esse camarada ali, ó. Que ele tem a manha. Ele sabe. Quem? Esse aqui, ó. Esse aqui é o mecânico profissional. Converse com ele que ele sabe. Ô mecânico profissional. Não foi mal que eu tinha... Não é não, Braille? Eu tava pensando em pagar outro cara. Escuta aí. Tá. Até agora tá do mesmo jeito pra mim, ó. Vou jogar o... Vou jogar o... Vou jogar o sensor. É só mudar as cores cromadas. Fica dourado, o íon preto. Ahn... Entendeu? E o azul meia-noite, cadê? Calma. Ahn... Os canos não descarga. Não vi mudar nada. Não vi mudar nada até agora. Nada, nada. O cano descarga... Vê se o cara é ruim de trampo, mano. Esse cara aí, ó. Ahn... Vixe... Esse empalho vai ficar o crime, velho. Vai! A Braille freia sozinha não aqui, vendo? Os hidro dele não... Não fica com o preto, não? Vai! Eu acho que ele vai botar daqui a pouco aí. Ahn... Entendeu? É porque eu não cheguei lá ainda. É... Vai lá, vai lá. Tô vendo o lado de cá. Que é isso? Ele tem... É isso daqui, se eu não me engano. Dá pra fazer ele low rider. Olha! Olha o som. Olha o som. Tom, mano. Ahn... É aí, ó. Ahn... É Badeirada até amanhecer. Se eu pegar tan-tan, vai! Se eu pegar você vai ver... Ahn... É aí, ó. Já comeu... Vermelho mesmo, assim? Ahn... Já meteu um vermelho ali, mano. Veio, eu acho que a menina me passou a perna, velho. Tão baiano. Tô brincando, tô brincando. O negócio ali tá verde pra mim. Tá verde pra vocês também. A menina tentou me passar a perna, velho. Que que ela tentou passar a perna? Ah, velho, a velho tentou passar a perna no FT pra mim. Nó, que é isso, mano. Desgrama, já é a segunda vez. Vai lá conversar direitinho, quem sabe dá certo. Eu... Peguei antes, eu comprei um chipote. Ela tentou me dar o golpe de novo de... Falar que eu não passei inteiro. Que isso. Ó! Eita, mano. Olha lá. Uia, velho. Tá ficando maneiro isso aqui. Dá suspensão. É só essa, velho. Pai, o que você decidiu, meu parceiro? Essa daí, essa daí, essa daí. Essa daí ficou meio organizadinha. Ficou, ficou organizadinha, mano. Nossa senhora, vai ficar bunny, velho. Vai ficar o creme. O creme. Caralho, tem muita personalização. Pô, bota um V8 aí. Aí, já tá. Oi. Você não é Tila Lucana aqui não, né? É Tila Lucana. Tila... 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 Pode chamar de Tila. Pode chamar de Tila. Tila, Tila. Ô, Tila. Cadê seu Maverick? Aí, aqui ó. Esse? Não. Maverick não. Esse é um Impala, né? Mas esse aqui é meu também. Esse aqui é meu também. É, mas você tá com uma Maverick laranja. Maverick tá só sapatinho. Tem que ver coisa linda, mano. Deixa eu mostrar pra você. Vem cá, vem cá pra Tila. Vem cá, vem cá. Aí, se liga no sapatinho. Tá correndo? Tá correndo? Rapaz, tá pegando uns trezentos, viu? Vamos lá. Vamos lá pra você dar uma voltinha. Isso, mas meu carro tá ali. Não, relaxa. Ó, ó, ó. Toma ali. Ei, lasqueira, velho. Bota o Cic. Bota o Cic que eu sou meio doido. Bota o Cic. É bem prende. Vai, toma. Você fragou bem prende. Ainda bem que eu pus o Cic. Eu falei, bota o Cic. Nós é doido, eu falei. Tá andando, viu, mano? Tá andando. Tá descomunar o negócio. Leozinho fez um remap, ganhou um motor. Ó, ó o Hot Runner. É, te deram uma força aqui, não sabe? É, mano. Era uma força. Pra o cara parar ali. Esse Hot Runner aí. Esse Hot Runner aí, ó. Não, Hot Runner não. É o Dart, mano. Por que que eu cismeio que esse carro é o Hot Runner? Aí, ó. Aí, ó. Aí, pronto. Gostou? Gostou? Deu uma botinha? Gostei, gostei. Depois te joga a chave na tua mão pra você dar uma volta. Cata umas minhas, beleza? Depois vamos dar um rolê junto aí. Demorou. Se quiser, depois umas minas. As minas, bora na hora que vier uma velha aqui, filho. Tá doido? É a verdade. Não minto. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmãozinho. Você não consegue dar uma força pra mim, não? Mano, eu tô meio que zerado de dinheiro agora. Só tem dinheiro no banco. É mentira da barata. É mentira da barata. Não. Não, tô falando assim. Dinheiro na carteira não tem não. Só tô no banco. Ah, só precisar de uns 5k só pra... Caramba, 5 mil é dinheiro, hein, velho. Nossa senhora. Vai, vem cá. Deixa eu ver o que que eu consigo fazer pra você. Vem cá. Ó, comenta com ninguém não. Eu sou de fazer isso não, tá? Tá. Comenta não. Aí a gente pode dar um de mendigo. Ah, aí que isso aí? Vocês tão achando que é caridade isso aqui? É natal, é? Não, não é não, mano. Não, se vestir de mendigo. Ah, não. Você tem que tacar aí. É natal, é natal. Aqui ó. É natal, né? Não, só porque é natal. Vem cá então. Só porque é natal. Não é todo dia, não. Não costuma não, tá? Não é não. Aí, ó. Joguei 10 mil aí na mão. 5k pra cada. Tamo junto? 5k pra cada aí. Joguei natal pra vocês, viu? Eu sou mordinho, sou careca, sou barbudo, não sou papai não, não. Fala pra tu, fala pra tu. Agora eu tô com 15 mil. 10 mil. Eu já conto 2. Ué? Aí ó. Tomou 10 da mão de 1. Aí toma, tá vendo? É, vai. Nossa, mano. Que azul lindo, véi. Ui. Realçada na cor agora. Nossa. Você quer calma com o Mike, que eu não cabe ainda não. Tá bom. Vou esperar. Bota aí, time lapse. 2 mil anos depois. Vai. 2 mil anos depois. Tá pronto? Tá pronto? O cara tá instalando, né? Aham. Quanto? 31 mil. Fora um monte de óbvio que vai cobrar que eu não sei. Eu tô sem telefone, eu mando pra vocês daqui a pouco. Fechou. O dinheiro que eu tenho aqui é pra não apagar nossos aviãozinhos. Shhh. O que que você tá gritando, véi? Nós vamos pagar os meninas jato. Tem um milhão. Deixa eu ver se o mano tá aqui na sítia. Ficou bom? Ficou bom? Ficou bonito? Olha aí essa buzinadinha. É? Ah. Pra quem tiver pronto aí, você vai dar a nota. Tô esperando. Tô vendo. Tô futricando, vai. Ele tá mexendo. Pera aí que eu vou chamar o menino aqui pra ver. Chama lá. Chama lá. Nossa, mano. Vai ficar indecente isso aqui, hein? Olha. Tem peça pra ele colocar isso? Tem. Tem? Conseguiu deixar convencível, não, né? Hum. Não sei não. Não, mas vai ficar indecente, pô. O Susu Filme. Pretão. Tô certeza. E aí, Camiludo. Vai ficar da hora isso aí? Vai, ó. Vai ficar chave. Então tá lento, hein? Olha. Hum. Toma ali na tua cara. Calma que você não viu nada, hein? Vamos lá. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Tem que falar trocar as rodas depois. Ou você quer deixar assim? Não. Você vai trocar lá, ué. Você tem que mexer no trem completo, hein? É porque aqui é ruim de mexer. Eu gosto de mexer. Eu gosto de mexer. Eu gosto de mexer lá embaixo. As rodas lá é mais da hora. Nossa, que azul lindo, véi. Então, olha, patrão. Nossa. Que azulzão bonito, mano. Gradei, viu? Foi. Aí você vai colocar as rodinhas. Tem que botar uma suspensão. É, eu já falei com ele. Ele tem aí 10 mil. Tem? Já joga aí, já. Supensão. Isso aí precisa estar jogado no chão. Baixíssimo. Nossa senhora. Agora ficou pronto o azul. Joga a suspensão aí pra nós também, né? Aí você vai querer? Aham. Não, só um reparo, né? Pera aí. Deixa eu dar um reparo já nesse 3D. Um baloso. Mas aqui, agora que já tá pronto, eu tive que que você zoar um tiquinho nesse momento. Não. Quem que cê zoou? Não. 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 Nossa. Oncinha, velho. Oncinha lá dentro, mano. Ah, mano. Eu tô brabo, mano. Oncinha? Tá chato, mano. Vai lá fora pra ele aí, velho. Ah, não, mano. Ah, velho. Olha isso aqui, mano. Ah, não, mano. Ah, não. Nossa, mano. Você botou onça lá dentro do negócio, velho. Porra. Eu tinha que te zoar de algum jeito aí. Pelo menos com a porta fechada, ninguém vai ver. Tá bom, tá bom, tá bom. Pelo menos foi brincadeira só saudável. Saudável, saudável, né? Só sei que vai saber dela. Tá bom. Ah, tu os pés 10 mil, viu? Beleza, pode jogar aí. Já que não ficou feio, não. Combina com o carro. Combina, combinou com as rodas. Manda a fatura pra ele, já que ele tá pertinho aqui, ó. É. Aí, mandei. Aí. Tamo junto. Valeu, meu patrão. Tem a mão de obra também. Aí, quanto tem a mão de obra? Deu 1.900. Rapaz, você não pode fazer mais barato, não? Cara, pra vocês aí fazer uns 1.200, tá bom? Ah, ótimo. Eu queria saber só a sua moral que eu tinha contigo. Vou dar 2.500 a caixa de Natal, tá? Obrigadão, viu? Ixi, mano. Mandei no chão. Pega aí. Pega aqui. É nóis, irmão. Deus abençoe, viu? Feliz Natal pra você. Eu cheguei. Totalmente. Peguei, peguei. É nóis. Bora. Bora pro show! Não esquece de fechar o capô e o portão vai voando. Então sai tudo voando, né, mano? Aí eu tô ferrado. Aí. Valeu, meu patrão. Falou, falou. Ai, mas cadê o farolzinho marinho que eu pus? Pera aí. Uai, meu carro tá andando, não. Eu acho que eu soltei o freio de mão, não. O carro velho sabe como é que é, né? Eu coloquei o farol amarelo. Por que que não tá com o amarelo? Eu acho que o farol, acho que você tem que comprar o RGB também. Ixi, mano. Deu ruim aqui, hein? Deixa eu sair do meu carro aí. Deixa eu ver aqui, né? Pera aí, deixa eu ver. Ixi. O carro enguiçou, mano. O carro velho é assim mesmo, relaxa. O carro velho parou de funcionar. Tudo errado. Gente, não comenta essa coisa não. O carro velho é assim mesmo, viu? Comenta não. Fiz que nem aconteceu, tá? Eu não troco os olhos de freio e travo as os freios. Né? É carro velho, né, mano? Comprei agora, recentemente. Aí, pô. Fez funcional. Fez funcional. Fez funcional. Fez funcional. Fez funcional. Aí, ó. É, então alguém tem que me zoar, né? É. Vamos lá, vamos botar as rodinhas. Brigadão, chefe. Valeu, tamo junto. Tem dinheiro. Falou, falou. Bom Natal pro filho aí. Valeu. Tem dinheiro na mãe, mas... Tem. Bora. Tem que comprar também um celular que eu fui de base. E bota o cinto. Ah! Ah! Meu Deus do céu. Aí não, hein? Não sei se esse cara tá atirando, tá, não? Tá, uai. Vamos chamar um QRR pra isso? Ô, irmão. Psss. Porra. Tá jogando dedo ainda? Como assim, mano? Você tá jogando dedo na quebrada? Desce aí do carro aí. Vai bater no carro dos outros e ainda mandava dedo, viado? Bateu no meu carro aí, mano. Ainda tá mandando dedo? Como assim, velho? Desce aí. Qual é você, mané? Tá me escutando? Qual é? Você bate no carro dos outros e fica mostrando dedo ainda? Dedo ainda, uai? Que isso? Desce aí. Uai. Não é homem, não? Desce aí. Você é homem, então, uai? Viado. Minha caminhonete foi porrada. Que isso, irmão? Desce aí, ô caminhonete. Não. Tá tirando, mano, não, velho? Não. Não, mano. Não. Tá tirando. Tá tirando. Cadê a treta? Cadê a treta? Mete o pé, cara. Mete o pé o seu comédia. É, uai. Mete o pé, mano. Bateu no carro dos outros aí. Não vai nem pagar, não. Vai nem trocar ideia. Desce daí. Vai. O que é isso, mano? Não. Serão, velho. Liga aí. Liga aí. Nós vamos fazer um QRR nessa porra aí. Vai lá. Não. O cara tá tirando, mano. O cara tá tirando. O filho do azul bateu no carro ainda, mano. O cara afogado, velho. Não, beleza. É isso aí, velho. É isso aí, mano. 100% humilde. Tamo junto. Ó, tá me escutando? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tô tentando. Mano, tô puto, hein? Tô tentando. Eu também. Tô bom ao lado já. Nossa! Que parada foi essa, sô? Será que tem alguém na faca? Não. Deixa. Deixa arder, sô. Nós vamos trombar na melhor. Fiquenta a cabeça, não. O cara comédia. Marca aí onde é que nós vamos aí nas rodas. Deixa arder. Deixa arder. O cara não tem um pin de consideração por ninguém, mano. O cara comédia. Tá doido pra ir descer do carro. Não é? Deitar ele no tact base. O tact base já tava no jeito aqui. Porra. Não, mano. É sacanagem isso aí. Quer ver desse aí? Para aí, para aí. Não. Quer ver tact base não? Bora. Será que eu vi esse aí assim? Deve ser da outra facção. Sei lá, mano. Ou deve ser folgado mesmo. Ou bandidinho de internet. Sintonia. Como diz você. Bandidinho de internet. É. Bandidinho de internet. Então bora. Mano. Impaloso vai ficar em sinistra, hein. Não. Tô bolado já. Já quebrou o vidro de trás aqui. Quebrou. O cara fez questão de quebrar o menor que nós tava descendo. Ai. Que raiva. Fica com raiva não, meu patrão. Vai ver muita gente pior. Como você tem que acabar de fazer o restante. Não. Eu vou botar essas rodas agora, tá? Eu vou botar a rodinha. Vai gostar da minha rodinha? O que aí? Nossa senhora. Vou botar na Volkswagen, velho. Nossa, hein. Desrodando na Volkswagen. O que que você acha? Tá baixando o carro pra você. Tá. Mas aí eu vou ver a roda, né, Piscid? Não, vai ter que ver baixo. Nossa. Tá. Aí eu vou botar o orbital. Que que tu acha? Ei, orbital, ó. Ficou. O orbital zona ficou nice, hein. Não, mano. Pera aí. Eu tenho que abaixar, né? Você abaixa aí mais? Ué, pra mim tá baixo não. Baixa aí, deixa eu ver. Baixa aí. Tá baixo ou tá alto? Pra mim tá alto. Ó as rodas, ó as rodas desse sonato. Ficou bonito, hein, parceiro. Tá nice esse daí. Valeu, mano. Eu também curti, hein. Curtiu, hein. Paleira? Porra, tá maluco. Meu só enviado esse carro aí. Olha pra você ver como é que tá. Nossa, mano. Tem ideia. Só pra usar essas rodas que tem aqui, velho. Nossa, ficou indecente, mano. Baixou. Baixou, ó. Vocês são mafiosos? Que porra é essa? Não, só não, pô. Só é Black Brand, mesmo. Peaky Bride. Peaky Bride. Peaky Bride. É, galera. Quer ver o restante? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis. Vamos lá.